E um dos avisos que a Rosa pediu para informar para vocês é que no dia 14 de fevereiro, no Brasil é em junho, é o dia dos namorados, aqui a gente comemora no dia 14 de fevereiro, que é o Valentine's Day, vai ter um jantar, se você é solteiro, se você é casado, a gente está convidando você a participar desse jantar e vai ter uma palestra com o pastor Nassif. E eu lembro que quando eu li esse Aviso a primeira vez, eu já li a primeira pergunta que eu li, você é solteiro? A minha resposta foi sim. Aí eu falei, então eu vou lá, vai ser muito bom, ele vai falar sobre relacionamento e você pode estar ajudando a gente a divulgar também, talvez você mesmo não possa comparecer, mas tem amigos que você pode chamar, vai ser no dia 14 de fevereiro, vai ser às 7h30 e vai ser aqui mesmo, no Student Center, e tem um valor simbólico, a gente está cobrando 15 reais por pessoa, vale a pena, 15 dólares por pessoa, vale a pena vocês virem, tá certo? O outro aviso é que a gente está precisando bastante de ajuda no culto das 10h45 da manhã aqui na igreja, tem vindo muitas famílias brasileiras que têm deixado as crianças, a igreja tem o Ministério Infantil, que você pode deixar a sua criança lá durante o culto e a gente está precisando de voluntários. Se você tem disponibilidade, tem desejo de trabalhar no Ministério Infantil, que é uma bênção, você pode entrar em contato com a Rosa também. E nós temos também uma necessidade aqui no Ministério Brasileiro para ter voluntários, trabalhar com as crianças durante o período do nosso culto, que é de 6h30 às 8h. E se você tiver interesse ou souber de alguém, por favor fale com a gente, ou fale com a Rosa no final do culto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria falar. Ah tá, não tem não, mas eu, de cabeça, eu queria falar com vocês que às terças-feiras, de 7h às 9h, nós temos o ESL, que é o English as a Second Language Ministry, que acontece no E2 Building, no prédio aqui mesmo da igreja. São aulas de inglês gratuitas, de graça, né? Muita gente fala, de graça, só a injeção na testa, vai lá receber a injeção na testa lá, toda terça-feira. Para você que está aqui, mora em Orlando, ou se está de passagem, mas conhece alguém que está aqui, está precisando de melhorar o inglês, todos nós precisamos melhorar o nosso inglês, acontece lá então, o ESL, essa reunião, todas as terças, de 7h às 9h. E é muito bacana, tem gente do mundo inteiro, tem professoras da UCF também, que são voluntários lá com a gente. E nós estamos lá para abençoar vocês. Se você quiser, tem vontade, é, não, não, é igual eu falei, gratuitamente, nem mesmo a inscrição é paga. Se você quiser, simplesmente apareça lá, às terças-feiras. E se quiser falar comigo, após o culto sobre o ESL, eu vou estar também aqui disponível para vocês, tá certo? Vamos continuar louvando o nosso Deus, fica de pé. Essa próxima canção que nós vamos cantar, ela é nova para nós, mas talvez para alguns seja conhecida, porque ela é uma versão que foi feita em espanhol. E ela fala sobre onde que eu estaria se não fosse o Senhor. É bem fácil essa canção, você pode aprender. Mas eu gostaria que você colocasse na sua mente agora, como que seria a sua vida sem Jesus? Eu sei de onde Ele me tirou. E foi de muitos, muitos lugares ruins, muitas situações que o Senhor me livrou. Canta esse louvor ao teu Deus, imaginando isso. O Senhor, obrigado, com teu coração cheio de gratidão, aonde eu estaria hoje, se não fosse pela graça e pelo amor do nosso Deus. Amém? O que seria de mim se não me houvesseis alcançado? Teria um vazio em meu coração, vagaria sem rumo, sem direção. Se não fosse por tua graça e teu amor, seria como ave ferida morrendo no solo. Seria como a costa que clama por água no deserto, se não fosse por tua graça e teu amor, amor. Se não fosse por tua graça e teu amor. Teria um vazio em meu coração, vagaria sem rumo, sem direção. Se não fosse por tua graça e teu amor, seria como ave ferida morrendo no solo. Seria como a costa que clama por água no deserto, seria como a costa que clama por água no deserto, Se não fosse por tua graça e teu amor. Se não fosse por tua graça e teu amor. oso sei agora. Tal fosse por tua graça e teu amor, mesmo. Se não fosse por tua graça e teu amor. Todo mundo maior catalogava Maximiliano. Se não fosse por tua graça e teu amor, se não fosse por tua graça e teu amor. Toda tãoigão, toda-lheita morrendo no dado, samma-la-lheạnar. Obrigada Senhor Graças eu te dou Pai Pelo preço que Pagou Sacrifício De amor Que me Comprou Ungido Do Senhor Pelos cravos Em Tuas mãos Graças Eu te dou Ó meu Senhor Lavou minha mente e coração Me deu perdão Restaurou minha comunhão Digno é o Senhor Sobre o trono Estar Soberano Criador Criador Vou sempre te adorar Elevo minhas mãos Ao Cristo que venceu Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Morreu por mim Mas ressuscitou Digno é o Senhor Cordeiro de Deus Pelo escravos Cordeiro de Deus Comunhão Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Adorado eu me levo, me levo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Ele ressuscitou, mas ressuscitou, digno é o Senhor. Mais uma vez o coro. Digno é o Senhor. Canta, igreja. Sobre o trono está. Aleluia. Soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Tome seu assento. Que legal. Café, onde você vai? Vai pegar o quê? Tá bom, vai lá. Tudo bem, minha gente? Que joia. Se você chegou depois das boas-vindas, seja bem-vindo aqui na nossa igreja. Eu quero dar um sorriso para você, porque eu li uma estatística um dia desses que quando uma pessoa está procurando uma outra igreja, ela toma a decisão de ficar na igreja em sete minutos. Nos primeiros sete minutos, ela toma uma decisão de ficar naquela igreja. E sabe como? Se durante os primeiros sete minutos, ela ganhou três sorrisos. Não é impressionante? É o segundo elemento mais importante para tomar uma decisão na igreja é como é o ministério infantil. Os meus filhos voltaram com o olho roxo, quebraram, choraram, tudo sabe? Parece que o ministério era bom. Então, mas não é impressionante? Essa estatística é entre americanos. Eu acho que brasileiro tem que sentir um cheiro de picanha no ar para dizer é aqui, né? Mas, entre os americanos, assim, sete minutos, se ele ganhar três sorrisos do estacionamento dentro da igreja, ele fala, eu vou ficar nessa igreja. É impressionante como funciona a cabeça humana. Então, eu queria dar outro sorriso para você. Dois. Ao longo, daqui a pouco eu dou outro para você, tá bom? E eu não estou rindo de você, para você. Na nossa igreja, no nosso ministério português, Deus tem falado. Amém ou não? Pessoal que vem direto sabe disso, especialmente nos últimos seis, sete cultos do último domingo de dezembro. No ano passado foi muito legal. Nós tivemos noites aqui que eu pensei assim, meu Deus, domingo que vem vai ter quatro vezes mais pessoas no auditório. Tinha metade. Eu não sei. Parece que os brasileiros combinam. Olha, eu fui domingo, então você vem no próximo que eu vou faltar. Parece que é meio combinado, assim. Domingo passado, então, me perguntaram como foi o culto. Eu disse, eu estou muito feliz, porque eu só perdi metade do meu auditório para o Super Bowl. A outra metade veio. Se tivermos, em média, a gente tem 120, 130, em alguns dias de avivamento, 150 brasileiros aqui. E domingo passado nós tínhamos 71. Lógico que eu mandei contar as crianças também, para o meu ânimo ficar para cima, porque afinal de contas, as crianças têm gente, não é? E, mas, Deus tem nos abençoado, tem falado conosco. E no final do ano passado, Deus deu uma palavra para mim, profética, para mim, para o meu coração, que foi, nasce, como vai ser o seu 2014? Negócio de Feliz Ano Novo, que tudo se realize. O que é esse tudo se realiza? O que é o tudo se realiza? O que é o tudo? E o que é o realiza? Tudo é tudo o que eu desejo? Ou tudo o que tem que ser realizado? Outro dia, no Salmo 23, estava lá assim, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é bonito? De repente, o nada ficou enorme. Como disse a pregadora que passou por aqui, esse dia, o nada ficou grande, nada me faltará. Não me faltará dor de cabeça, não me faltará acidente, não me faltará roubo, não me faltará corrupção, não me faltará traição, nada me faltará. O que é o tudo do ano que vem? O tudo que eu escolhi ou o tudo que tem que acontecer? Que tudo se realize no ano que vai nascer. Acabou de morrer um artista importante, 46 anos, parece que é 90. Era isso que se realiza? O que é isso? E Deus começou a falar comigo, e disse, Nascente, eu creio que você precisa de algumas palavras-chave para o ano seguinte. Uma delas era visão, a outra era comprometimento com a visão. Porque às vezes a gente tem uma visão, sabe onde quer chegar, Deus revelou, ou escolhemos um lugar preferível, ou as duas coisas, o lugar que eu desejo é um lugar da revelação de Deus, a revelação de Deus para o meu futuro é um lugar aprazível para mim, sei para onde eu tenho que ir, é a minha visão. Mas eu posso não querer isso, ah, não quero. Eu preciso desejar intensamente, me casar com a visão, me comprometer com a visão. Segunda palavra era compromisso. Terceira palavra era estratégia. Porque visão é o lugar onde você quer chegar. Estratégia é o caminho que você vai escolher para chegar lá o mais rápido possível, com o maior índice possível de eficiência. e com o menos atrito possível. Sem perdas de tempo, sem desvios bobos. Eu tenho uma visão, estou casado com ela, agora eu preciso de uma estratégia que me leve para lá. E o que Deus colocou foi que essa estratégia tem que nascer do meu encontro com Deus. Do meu encontro com Ele, nascem as estratégias que me ajudarão a chegar lá. O próximo, a próxima palavra que nós já estudamos aqui foi a palavra foco. Foco. Eu tenho uma visão, estou casado com ela, Deus me deu uma estratégia. Não significa que pelo fato de ter uma estratégia eu não vou enfrentar dificuldades no caminho, eu não vou enfrentar tempestades no caminho, eu não vou enfrentar obstáculos no caminho, eu não vou enfrentar inimigos no caminho. Ter uma visão, ser casado com ela, ter uma estratégia, não me isenta de todas essas dificuldades. Por isso, nessas horas, eu tenho que manter o foco. Tenho que estar de olho na promessa de Deus, naquilo que Ele falou, para onde Ele está me mandando, a coisa pela qual eu fiquei apaixonado, a estratégia que Ele me deu, eu não vou abrir mão dela, eu tenho que ter foco, porque a coisa pode ficar ruim a qualquer momento. A próxima palavra, era a palavra ação. E domingo passado, nós conversamos sobre ação, e falamos sobre proativo e reativo. Pessoas que são proativas e pessoas que são reativas, nenhuma é. É melhor do que a outra, não há positividade e negatividade, ser proativo, positivo, reativo, ser negativo, não. Proativo é o planejador, o administrador, o que olha para frente, o que presta no plano A, B, C, D, em caso de acontecer isso, faremos isso, isso e isso, em caso de acontecer aquilo, o protocolo é esse, tipo meio americano. E o reativo é mais o gerente, o problema chegou, chegou o problema aqui, ah, tem um problema aqui, então vamos analisar o problema, e vamos ver as possibilidades de resolver o problema. É uma reação. E a nossa história, domingo passado, ficou em cima do Josafá, que tinha um plano, mas de repente os inimigos vêm, e ele tem que ser reativo, e como é que ele reagiu, as dicas de uma reação importante, estratégica, boa, abençoada, eficaz, nós aprendemos semana passada com o Josafá. Mas nos faltam duas palavras das sete, que Deus nos deu no final do ano passado, visão, comprometimento, estratégia, foco, ação. Nos falta ainda gratidão e generosidade. Então, as sete palavras mágicas, se você é crente, as sete palavras ungidas, se você é pentecostal, as sete palavras proféticas, para sermos bem sucedidos em 2014, e caminharmos forte na direção daquele alvo, daquele sonho, daquele projeto, ou revelado por Deus, ou escolhido por nós, ou quem sabe, ambas as coisas. Hoje a nossa palavra é sobre gratidão. E eu queria escolher a história do Senhor Jesus, com os dez leprosos, e estudarmos algumas coisinhas sobre gratidão, em Lucas, capítulo 17, versículos de 11 até 9. Hoje de manhã, o nosso pastor pregou sobre a Bíblia. Você tem que ser cheio de Bíblia. E uma das frases fantásticas do nosso pastor hoje de manhã, foi que, você não deve estudar a Bíblia, para obter informação. Você deve ter contato com a Bíblia, para obter transformação. Se você lê a Bíblia inteira, todos os anos, e não pratica o que está lá, você é tão pecador, quanto quem nunca leu. Segundo o nosso pastor, hoje de manhã. Foi uma paulada hoje cedo, eu saí até mais cedo, porque eu não aguentava mais apanhar. Foi duro hoje de manhã. Outro dia, eu estava lendo um cara, que disse o seguinte, sobre a Bíblia, mexe com ela, que ela mexe com você. Muito interessante. Nós vamos ler Lucas, capítulo 17. Quem tem uma Bíblia de papel, esse povo da antiguidade, do século passado, que tem Bíblia de papel, igual a minha, pode abrir. Eu gosto desse barulhinho, é gostoso esse barulhinho ainda. Sou saudoso, já sou velho. Mas quem é moderno, pode ter no telão da igreja, ou no seu iPhone, ou no seu smartphone, ou no seu iPad. e se você é do Nordeste, pode ter no seu iPad. Tecnologia inventada pelos brasileiros, copiada pelos americanos. A gente já tem iPad faz tempo, e os caras agora tem iPad. Muito bem, Lucas 17, o nosso versículo de número 11. Todos têm aí, eu vou ler na versão NIV, que é a versão que está no nosso texto, lá no telão. Diz assim a palavra de Deus. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância, e gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus? A não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá. A sua fé o salvou. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da sua palavra. O Senhor nos disse o ano passado que precisaríamos de visão, um endereço para ir, estarmos casados com essa visão, de uma estratégia dada pelo Senhor, que precisaríamos de foco e de ação. E hoje o Senhor nos disse, precisamos na caminhada, em busca da realização dos sonhos de nossa alma, aprender a sermos gratos. Nos ajude a entender esse texto da palavra, a fim de que saiamos daqui com a lição aprendida. Nos abençoe, te pedimos, pois oramos no nome bendito e forte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Obrigado. Cheche. Kamsa amida. Arigatou gozaimata. Merci beaucoup. Graças. Graças. Obrigado. Thank you. Na língua do vovô, Shukran. Obrigado. Que palavra. Outro dia, eu estava no shopping e uma criança disse para o pai, Daddy, I want again. Daddy, I want again. Daddy, ok. E quando deu para ele, o Daddy disse, ei, magic word. Magic word. E não soltava da mão, enquanto... E o garoto disse, thank you, Daddy. Magic word. Desde criança. Obrigado. Obrigado. Existia um batista japonês há muitos anos atrás que começou a adulterar para tudo que era lado e aí inventou que não tinha pecado e que o negócio de ser feliz era falar arigatou, arigatou, arigatou. E aí ele inventou um treco chamado Seishonoye que diz para o povo, fala obrigado, 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 obrigado. Passa o dia inteiro falando obrigado, 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 obrigado. Por que será que uma cultura ensina a falar obrigado, o outro inventa uma religião que fala obrigado, quando a Bíblia é sagrada já nos dizia em tudo, em tudo, em tudo, vai graça. Em tudo. Um dos dias mais importantes desse país é o dia de ação de graça. Duzentos e tantos peregrinos abandonam a Europa em busca de um lugar onde eles possam ter liberdade de culto e o maior valor da vida deles seria liberdade para eles e liberdade para o resto do mundo. Metade deles morreram num navio e uma boa quantidade morreu no primeiro ano com as enfermidades desse país e com o frio desse país. Mas no final de um ano, 80 e tanto sobrevivência, resolve fazer uma comida, convide os índios para chegarem perto e diz, hoje nós estamos dizendo, tem que o dia que quase o Yahu é o dia de ação de graça. Se você nunca foi a meta, vá um dia. Apanhe um táxi ou alugue um carro em Boston e vá para uma cidadezinha chamada Clemont. Em Clemont procura um lugar chamado Clemont Plantation. Você vai encontrar uma grande quantidade de terra cercada, é um museu, você paga uma nota preta, uns 35 dólares e os americanos vão dizer thank you pelos seus 35 dólares. E você assiste um filme e quando você assiste o filme você entra numa trilha e cai numa aldeia indígena dos anos 1700. Cheio de índios, cheio de aldeias, de cabanas indígenas. Os índios estão fazendo peixe no fogo, costurando, pescando, arrumando as cabanas, tem neném chorando. De verdade, tudo de verdade. Atores americanos pagos pelo governo para passar o ano todo, incluindo o inverno lá. E você passa ali, entra na cabana do índio, ele conversa com você, ele olha para a sua roupa e fala você é meio diferente dos pílboros que chegavam. Não, não é? E depois dali você avança um pouco, lembra a Forte da Pax? Quem era criança tinha um brinquedo chamado assim? Aquele muro de madeira alta de blocos de toras de madeira. Você abre o portão, quando você abre tem um casal com a vaca de todo tamanho, de verdade. E ele diz, ei, bem-vindo a nossa vila. E olham para a sua roupa e falam, onde você veio? E aí você pergunta, como é que foi a viagem dos pilgrims? Pois é, mais um ano que chegamos, estamos construindo as casinhas. eles conversam como se a história estivesse acontecendo naquele momento. Mas o mais bonito dali é quando você está perto de novembro, já está frio e você entra lá e todos os dias a vila inteira, 150, 200 atores, saem das suas casinhas de madeira, das suas roupas típicas e se encontram nas esquininhas da rua e cantam um hino de louvor a Deus, erguem os braços e dizem, obrigado. E vão todos em procissão para a igreja. A igreja é uma graça em Plimão, plantei. Primeiro andar, térreo, é o lugar onde as pessoas se sentam e tem o público. Atrás tem uma escada e você pensa, vai para a galeria? Não, lá em cima tem quatro canhões direcionados ao mar e vários lugares para o sujeito ficar com a espingarda dele porque enquanto tem culto embaixo, os diáconos em cima ficam tomando conta da igreja por causa dos invasores, por causa dos caçadores de escravos. Que história! E aí você percebe porque essa nação é o que é. Ela aprendeu a dizer thank you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. E tudo dá graça. Nem sempre é fácil dar graça por tudo. Morre alguém, alguém enfermo. É difícil. É difícil dizer obrigado porque esta foi, esta é a vontade de Deus. Às vezes não parece justo o que está acontecendo com as pessoas. Às vezes amigos sofrem. Não quero usar ninguém para pregar, mas há poucos dias eu estava em reunião com um amigo conversando e almoçando passando por muitas dores esse meu amigo e de repente alguém toca o telefone e ele diz se eu posso atender parece que é do Brasil. Eu falei olha ele começou oi tudo bem tudo bem não é verdade faz tempo eu nem vejo os meus e-mails está tudo atrasado é verdade e de repente o rosto dele ficou pesado ele abaixou a cabeça e começou a dizer obrigado não cara obrigado 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 ligou o telefone e chorou tanto 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 cadê que vai continuar comendo depois que ele chorou muito ele disse era alguém do Brasil que só soube agora do falecimento da minha mulher e a lembrança do fato trouxe toda a dor de volta toda a dor eu disse meu amigo eu não posso imaginar e ele disse você não tem noção do tamanho da dor e tudo da igra às vezes é muito às vezes é muito na nossa história algumas coisas me assustam nessa história Jesus Cristo está passando por um lugar e dez leprosos o avistam de longe deixa eu explicar um pouco sobre a lepra para ir sobre as leis do tempo daquele tempo que horas são? meu relógio está leproso vou tirar para ele não me contaminar naqueles tempos acreditava-se que lepra pegava com o contato você se contagiaria se encostasse em alguém leproso então existiam naqueles tempos uns negócios chamados leprosários que eram depósitos de pessoas que eram leprosos elas viviam entre elas como uma já pegou a outra já pegou não importa que uma encosta na outra também não tinha cura para aquilo e a lepra naquele tempo sempre foi muito associada à maldição de Deus por exemplo nós temos o caso de Abraão perdão nós temos o caso de Moisés que é filho mais que é irmão mais novo de Miriam e de Arão Moisés dá uma ordem direta de Deus dizendo nós não podemos casar com mulheres estrangeiras para que elas não tragam os deuses e os deuses estrangeiros e maculem a pureza da adoração ao Deus único e verdadeiro etc e tal não vamos casar com mulheres estrangeiras e nós temos que formar um povo forte vamos tentar casar entre nós eu não sei como funcionava aquela coisa naquele tempo mas parece que era assim e o Moisés está ali na beira da fronteira com uma outra cidade e vê uma garota bonita aberta o Rafael me disse que ela parecia com a Flávia e a Alessandra não sei quem é essa pessoa mas ele disse que ela é muito bonita e Moisés viu a Flavinha ali e casou com a dona mulher estrangeira ele líder do povo que disse Deus mandou ninguém casar com o estrangeiro ele vai e casa a Miriam e o Arão que são irmãos mais velhos segundo a lei judaica poderia dentro de casa pegar o Moisés e dar-lhe uma surra e esfregar na cara dele dizendo assim que líder é você que exemplo é você Deus fala pela sua boca para não casar com mulher estrangeira você é o primeiro que casa manda essa mulher embora desfaz casamento resolve a tua vida pede perdão para o povo vai pedir perdão a Deus mas você está dando um péssimo testemunho como líder eles poderiam ter feito isso mas a Bíblia diz que eles não o fizeram a Bíblia diz que Arão e Miriam saíram pelo Arraial e falaram assim você viu o que meu irmão fez? não estou falando mal dele não cara é meu irmão você acha que eu ia querer mal para o meu irmão? mas meu irmão fez isso você viu o que meu irmão fez? você viu o que meu irmão fez? a Bíblia diz que eles espalharam de repente Deus fala que vai matar todos eles e aí a conversa vem, vem, vem Moisés vai diante de Deus com a Miriam e com o Arão e Deus diz vou matar os dois e explica vocês estão ferindo diante do povo meu ungido que é Moisés quem são vocês para falar mal do meu ungido e ele tinha pisado no tomate ele tinha pisado no canteiro inteiro ele pisou na salada russa na cisa salada toda mesmo assim Deus vocês não tem autorização para falar mal dele isso é uma outra história um dia a gente conversa mas aí Deus fala vou matar vocês dois simples quem mexe com o meu ungido eu mato o Moisés fala Deus quebra o galho mata não então diz a Bíblia que Deus cobriu Miriam de lepra por uma semana então desde aquela época a lepra ficou um pouco associada a uma maldição quem é leproso é maldito vai para o leprosário e fica lá algo de errado aconteceu na vida desse cara que Deus encheu de lepra só que existia uma lei já nos templos de Jesus que o leproso ele não pode se misturar com as pessoas que não tem lepra porque ele está impuro e as pessoas estão puras ele está sujo as pessoas estão limpas ele está doente as pessoas estão sãs e a doença dele a impureza dele a sujeira dele pode passar para outras pessoas inocentes então existiu uma lei todo leproso tem que ficar pelo menos uma milha de distância de quem não é leproso como ele não sabe se o que vem lá é leproso ou não ele estando a uma milha de distância e vê alguém ele já começa a gritar leproso 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 aí todo mundo olha vê o cara gritando leproso afasta limpa o terreno para o cara horrível discriminatório vexatório vergonhoso humilhante era complicado ser lepra lepra era sinônimo de morte mas existia uma outra lei que dizia caso você julgue estar curado da sua lepra você tem que se apresentar ao sacerdote no templo em algum lugar determinado por ele e você entra e o sacerdote de longe faz de você exame médico de piscina nos tempos idos lá de Brasil lembra o que era exame médico de piscina você botava um shorts lembra no Brasil chama sunga aqui chama roupa de gay né de vez em quando vem um brasileiro aqui com aquela sunguinha assim a piscina inteira olha o cara está com roupa de mulher e ele pensando que está abafando e está aqui a sunga é aqui aquela bermuda horrível florida com mau gosto horrível mas daquela que ela tem uma outra então você botava aquela sunga só e aí o médico falou assim abre as pernas e aí ele jogava uma luz nos seus pés e mandava abre os dedinhos aí aquele que tinha frieira você escondia com o próprio dedo não era assim eu escondia limpa e ó quero ver ah não tem uma frieira reprovada não pode ir pra piscina vai curar primeiro abrir os dedinhos debaixo do braço na virilha nas costas mandava abrir a boca dar uma olhada era o exame médico de piscina lembra? é exatamente isso que o leproso tinha que fazer chegar lá pro sacerdote ficava vestido de Adão em tempos de paraíso tempos de paraíso quando Adão vivia no paraíso ele vivia com a roupa que era aquela roupa dele depois que ele foi morar na penha saiu do paraíso aí era horrível fica pelado o sacerdote manda girar não tem nenhuma manchinha o sacerdote dá uma carta pro cara de limpo olha que interessante era o green card ele pode estar no meio do povo essa era a lei o que está acontecendo aqui esses dez estão vendo Jesus e gritam e Jesus grita de volta pra eles dizendo obedece a lei vão aos sacerdotes e diz a bíblia que enquanto eles caminham eles são purificados evidentemente eles vão até o sacerdote eles precisam dessa carta eles precisam voltar à sociedade eles precisam abraçar seus filhos eles precisam conviver com as suas mulheres espero que cada um tenha uma só mas naquele tempo podia ter mais e enfim eles voltam pra sua sociedade pro seu convívio normal e dos dez um volta correndo se prostra aos pés de Jesus louvando a Deus feliz louvando a Deus e dizendo obrigado o que me assusta nessa história é que o Senhor Jesus fala assim não eram dez onde estão os outros nós o que me parece que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que só dez por cento da igreja sabe agradecer noventa por cento não será que é isso será que é isso que Jesus quer dizer se é é muito complicado porque se for hoje à noite através desse trecho da palavra o Senhor Jesus está nos julgando dez por cento desse auditório tem sinais de que está salvo e noventa por cento desse auditório dá nítidos sinais de que ainda caminha em direção ao inferno é um trecho pesado agora quem agradece primeira lição do texto quem sabe quem era e onde se encontrava versículo 13 nós éramos leprosos quem vai agradecer quem sabe quem era eu sei onde eu estava você sabe onde você está sabe quem você era antes de conhecer Jesus você era espiritualmente leproso caminhando para o inferno onde você colocava sua mão contagiava pelo mal você não podia tocar em nada viver com ninguém porque todo mundo ficava igual a você nervosinho bravo mentiroso desonesto sem esperança medroso ansioso com pânico com depressão a gente era assim será que nós nos lembramos de onde viemos de como éramos se nós vamos dizer obrigado Deus que você me tirou de lá obrigado eu era perdido agora estou salvo porque eu era condenado fui absolvido pela cruz de Jesus que eu era cheio de pecados agora eu sou cheio de pecados lavados no sangue de Jesus como cantamos meu corpo minha mente meu coração foi limpo obrigado eu preciso lembrar de onde eu era como eu era segundo quem agradece é quem sabe reconhecer o poder divino eu sou grato a Deus pelas coisas que ainda não aconteceram nós deveríamos ser gratos a Deus pelas coisas que ainda não aconteceram porque Deus pode tudo é um Deus que pode muito e portanto eu posso esperar muito dele e eu posso ser grato pelo poder dele quem agradece é quem pode se lembrar das maravilhas olha o que a palavra de Deus diz porque este Deus é o nosso Deus para sempre ele será o nosso dia até a morte sabe o que a Bíblia diz quando eu lembro que meu futuro está garantido eu posso dizer obrigado quando eu olho para trás no tempo eu tenho que dizer obrigado Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou mas isso me ajuda a olhar para frente e dizer assim obrigado porque o Senhor que começou em mim a boa obra terminará até aquele dia e o Senhor guardará o meu tesouro para aquele tempo amém agradecer por lembrar louvar a Bíblia diz no Salmo 103 bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim bendiga o seu tanto nome bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades que sara todas as tuas enfermidades que redime a tua vida da perdição que te coroa de benignidade e de misericórdia que farta a tua boca de bens de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia Salmo 103 eu quero louvar a Deus sabe o que eu aprendo aqui na Bíblia que lembrança alegria e louvor são primos e irmãos da gratidão quando eu venho alegre diante dele dizer eu te louvo significa eu estou grato então ser grato não é só necessariamente dizer obrigado eu acho que é uma expressão importante deveríamos aprender a nossa boca devia doer no final do dia de tantas vezes que dissermos obrigado obrigado mas o nosso louvor a nossa alegria e a lembrança no nosso coração de tudo que ele fez é também agradecer quem agradece quem lembra da graça divina quem crê quem sabe que recebeu uma graça aquele leproso volta correndo para dizer obrigado eu recebi um milagre deixa eu me dizer uma coisa para você o que Jesus Cristo fez na cruz transformou você de alguém perdido para alguém salvo de alguém indo para o inferno para alguém indo para o céu de alguém que vivia no reino das trevas para ir para o reino do filho do seu amor ele mudou você a sua identidade mais não tem a ver com o que você praticou na sua vida a sua identidade não tem mais nada a ver com o que você fez de errado ou de certo na sua vida a sua identidade agora tem a ver com aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por você ele te amou ele decidiu te amar quando você era pecador quando você era ímpio quando você era idólatra quando você era maldoso quando você era ruim ele derramou o amor dele por você te perdoou e ainda te dará todas as outras coisas graça a graça dele é tão grande tão grande que não importa o que você faça de bom que ele vai te amar mais do que ele já te ama e não importa o que você faça de errado que ele vai te amar menos do que ele já te ama porque ele te ama tudo quando eu lembro disso da graça que me alcançou eu tenho que dizer eu? cara obrigado e se eu quiser usar a expressão da Xuxa o homem aí de cima tem que hein o que a graça o que a gratidão me ensina três coisinhas rapidinhas que horas são? joguei o relógio fora avisa as crianças quando der oito horas pra entrar tudo tá bom? vai ser o meu sinal de que acabou o meu pé o que que a gratidão me ensina? primeiro a gratidão me ensina que só quem é maduro agradece tem algum neném aqui na outra parte? tem algum neném aqui hoje? neném de meses tem? um neném de dois meses um mês e meio três meses alguém disse que criança é assim a gente carrega nove meses na barriga três anos no colo e o resto da vida no coração não é verdade? e vô? sabe o que que é vô? vô é um cavalo selvagem que o filho doma pro neto montar isso não tem nada a ver com o meu sermão mas eu lembrei disso agora queria falar da criança pega uma criança pega uma criança de meses que nem sabe falar só sabe chorar especialmente na hora que tem fome na hora que está se sentindo suja chora pra caramba você dá banho troca a fralda foi talquinho pomadinha fraldinha roupinha cheirosinho latinho faz tudo dá os seios a criança mama assim até não aguentar mais depois você deixa de pezinho pra rotar e você gosta que criança rota quando cresce rota dá um tapa na cara da criança que é mal educado eu não entendo os pais eu não entendo os pais mas você pega essa criança pequenininha você faz tudo por ela sabe o que ela fala pra você? nada sabe como ela agradece você? de jeito nenhum porque bebê não sabe dizer obrigado papai obrigado mamãe esperamos que quando saiba falar também já saiba agradecer o problema é que alguns aqui são nenéns emocionais e nenéns espirituais você é neném emocional porque você nunca usou sua boca parece que vai quebrar os dentes e cair a língua se você virar pra tua mulher e dizer obrigado amor aprende a falar obrigado seu macho de uma figa irmã tá escrito na bíblia é melhor viver no fundo do quintal com a goteira na cabeça do que dentro de casa com uma mulher que só reslunga tá escrito na bíblia irmã fala obrigado uma vez pra esse cara aí tá certo que a barriga dele tá enorme tá certo que ele dorme todo domingo com a cara dele no braço do sofá já encardiu mas fala obrigado pro homem alguma vez nós somos crianças emocionais nós não sabemos falar obrigado a gratidão me ensina que quem não expressa sua gratidão é uma criança emocional um neném e é um neném espiritual quando um diz obrigado Deus eu te reconheço hoje de manhã eu acordei tudo funcionou fui no banheiro o xixi saiu na boa não doeu não é um milagre é um milagre almocei não comi nos últimos dias pelo menos seis vezes cada dia eu ando de jejum gente tenho roupa lá em casa o bolor chegou o mofo e aí nós descobrimos que mofo porque tem tanta roupa no closet que não tem respiração graças a Deus o mofo foi pra dizer tu é rico cara não tem roupa dessa mas eu conheço uma irmã conheço bem essa irmã ela abre o closet e diz não tenho nada pra vestir precisa aprender a agradecer criança não sabe dizer obrigado outra coisa que a gratidão me ensina gratidão não expressada é como ingratidão expressada eu dou um presente pra você e você fica olhando pra mim com a cara de taxa e não fala nada na hora eu penso mal agradecido eu já disse aqui vou dizer de novo o filho do Rodrigo o menorzinho gosta de Lego ele me vê ele pede um Lego ele pensa que eu sou o dono da Lego melhor pensar que eu sou o dono da Lego do que o outro que olhou pra mim e falou papai irmã não eu ouço de tudo das crianças aqui é uma luta grande nunca mais você vai esquecer isso eu sei eu pensei fala ou não por isso que eu cortei bem a barba mas ele me vê que é um Lego um dia eu dei um Lego pra essa criança ele pegou a caixinha de Lego ele literalmente enfiou a cara na caixa e ele dançou tanto ele gritou tanto ele dançou ele gritava e gritava e dançou e corria pra lá e pra cá pra lá e pra cá por causa do Lego que eu falei eu quero dar outro e aí eu dei o segundo agora o terceiro eu já estou negociando a janta na casa do menino porque está ficando muito caro e o pai não me leva pra jantar o menino não tem Lego ainda mas sabe por que? é uma delícia quando uma pessoa expressa emocionadamente a sua gratidão gratidão não expressada é igual ingratidão expressada o que que a gratidão produz pra terminar? a gratidão em primeiro lugar produz alegria eu acho que quem é grato é alegre quem é alegre é grato o salmo 126 diz assim quando o senhor nos trouxe do cativeiro ou trouxe do cativeiro os que voltaram a cião estávamos como os que sonham então a nossa boca olha bem a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico então se dizia entre os gentios grandes coisas fez o senhor a estes aí grandes coisas fez o senhor por nós pelas quais estamos alegres olha que a bíblia não é quadrada grandes coisas fez o senhor por nós mas a nossa alegria nele muitas coisas mentira grandes coisas fez o senhor por nós e a gente está feliz pra caramba com esse montão de coisa que Deus deu pra gente traz-nos outra vez ó senhor do cativeiro como as correntes das águas do sul os que semearam em lágrimas cegarão com alegria aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo o seu lucro os seus molhos gratidão produz alegria é simples se eu olho que eu não tenho eu resmungo murcho entre os peixes mas se eu olho tudo aquilo que Deus já fez já deu já cuidou já proveu eu tenho que dizer obrigado se tem alguém feliz no mundo sou eu a gratidão produz alegria e a alegria é força o senhor Jesus diz o senhor Deus diz na sua palavra em Neemias a alegria do senhor é a força do seu povo a alegria do senhor é a força do seu povo quem é alegre é mais segundo a benção da alegria que a alegria da gratidão é que a gratidão produz vida sabia disso? o senhor Jesus está indo na casa de Lázaro e ele já morreu quatro dias enterrado ele encontra a Maria a Marta vai para o cemitério e quando ele está diante da catacumba de Lázaro antes de Jesus dizer tirai a pedra ou logo depois eu não lembro agora o texto eu sei que o senhor Jesus diz assim Senhor meu Deus meu Pai eu te dou graças te dou graças por tudo isso que está acontecendo aqui eu nem precisava falar com você agora mas eles precisam ver que eu estou falando com você e eu quero te dizer obrigado Lázaro sai para fora a gratidão produz vida quem é grato põe vida em si mesmo em que está perto de si mesmo para o seu entorno gratidão produz vida por último gratidão por último não por último quase último gratidão produz prosperidade a Bíblia diz em Provérbios 3 6 reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas o que a Bíblia diz é percebe Deus seja grato por causa da presença dele em todos os teus caminhos e sabe o que acontece ele endireita os caminhos ele te ajuda a avançar a seguir a ganhar a conquistar a prosperar eu já li alguns livros sobre finanças de autores brasileiros e de autores americanos e um dos que mais me impressionou foi de um sujeito que não é cristão um livro se eu não me engano o título era Mente Milionária e uma das expressões dele no livro era a gratidão emocionada é o primeiro passo na direção da sua prosperidade gratidão emocionada ele define no livro é a gratidão do sujeito que vai sexta-feira passada no MOA assistir Orlando quase médio versus o não o cara de que veio jogar sexta aqui quem era? alguém falou aí atrás é alguém do que então Thunders lembrei do Thunders eu estava lá pela primeira vez eu fui assistir um jogo de basquete eu sou Celtic aí fui lá ver o Orlando nem posso chamar médico talvez assim mas dois primeiros tempos apanhou legal apanhou legal eu resolvi só comer fui lá fora peguei uma bandeja de comida fiquei comendo conversando com os meus amigos nem quero saber o que está com tá uma surra feia não é meu time mas na segunda metade nos dois próximos tempos o Orlando reage empata o jogo e passa na frente passou na frente e três pontinhos torcida uma maravilha daqui a pouco o Orlando erra a sexta os caras pegam o rebote vão lá pum passa na frente aí o Orlando vai lá erra a sexta os caras pegam o rebote vem aqui erra a sexta eles pegam o rebote vai lá o Orlando erra a sexta aí erra umas dez erradas de sexta eu falei eu não sei qual dos dois gosta mais do azar eu fiquei contando quantas erradas de sexta estava 101 a 100 a 99 para o time adversário faltando um minuto de jogo erra daqui erra dali 40 segundos de jogo a bola está acordando falei cara vai lá faz uma sexta de três e tenta segurar o jogo depois ganhar no rebote segura a bola gasta todo o tempo que for possível parece que os caras me ouviram falei eu vou ser técnico desse negócio eu estava lá em cima no puleiro no mais barato mas eles estavam me ouvindo a transmissão era forte tal aí o Orlando vai e erra pensei são obedientes mas incompetentes aí vem o time adversário para cima dele 20 segundos gasta todo o tempo possível arremessa erra yes falta 6 segundos eles correm erram aí para agora acabou o jogo aí veio outro time só para gastar o tempo na hora de gastar o tempo distraiu alguém do Orlando México pegou roubou a bola foi lá interrompou apitou ganhou por um ponto coisa de filme você sabe o que aconteceu com o estádio? e sabe o que aconteceu comigo? e tinha os caras do Orlando México tudo em volta de mim contava para mim que eu estava lá comendo nem estava vendo o jogo não estava nem aí e os caras não quero apanhar vou torcer para esse negócio aí descobri que a gratidão emocionada também te livra de uma sua mas isso é gratidão emocionada nós não somos assim para o senhor se você acordar vivo amanhã cedo vamos combinar uma coisa eu sei que eu vou mas você eu não sei é se você acordar vivo amanhã cedo e o seu dedão do pé mexer e você se levantar e acertar o banheiro na boa chegar no banheiro e tomar todas as providências necessárias daquele momento do dia e sair desse banheiro você dá um grito mas avisa a família para nós obrigado obrigado porque a gratidão emocionada conduzirá a prosperidade por último salmos 48 diz assim porque esse é o Deus o nosso Deus para sempre e ele nos guiará para sempre até a morte sabe o que significa ser grato ser paz gratidão produz paz quando eu falo Deus obrigado o Senhor criou o universo as estrelas tudo e aquela bolinha azulzinha na periferia da Via Láctea Deus já botou o planeta Terra na menor galáxia do universo e na periferia da galáxia que é para a gente ser tudo humilde ninguém é orgulhoso a gente mora na periferia quando você criou tudo isso o Senhor me criou o Senhor me viu o Salmo 139 diz que o Senhor me viu quando eu era uma substância ainda informe no ventre de minha mãe e determinou todos os meus dias portanto obrigado eu tenho paz não tenho mais medo do amanhã porque ele vive posso crer no amanhã feche seus olhos Senhor Deus eu quero te agradecer muito dizer obrigado 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 porque estamos aqui obrigado porque estamos em Orlando obrigado porque vivemos nessa cidade uma das cidades mais desejadas pelos turistas do mundo obrigado porque hoje viemos passear em Orlando o Senhor nos deu o privilégio entre milhões de brasileiros, de virmos a Orlando passear, fazer compras, ir nos parques, somos abençoados, obrigado, 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 obrigado porque nós estamos aqui juntos, obrigado porque estamos vivos, obrigado porque hoje nos alimentamos, obrigado porque cada um de nós está com um sapato no pé, louvado, louvado seja o teu nome, obrigado, obrigado pela família, obrigado pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, obrigado pela casa, obrigado pela escola, obrigado pelo trabalho, obrigado por tudo, obrigado até pelas enfermidades que quem sabe as temos, por tudo damos graças, em tudo damos graças, obrigado, obrigado, obrigado e Deus eu quero te pedir um grande milagre essa noite, que cada pessoa desse auditório faça parte dos 10%, que todos nós estejamos do lado da estatística que aponta para os que sabem dizer obrigado, obrigado por tudo, te agradecemos muito, no nome bendito e forte de Jesus, amém, amém. se você veio preparado para adorar a Deus financeiramente, dizer Deus, obrigado pelo sustento, eu vou te devolver uma parte, porque eu creio que é você quem me dá tudo, e eu quero abençoar esse ministério, a minha igreja aqui de Orlando, a expansão dessa igreja, os projetos dessa igreja, e eu quero dar aqui a minha oferta, o meu dízimo, se você é membro aqui da nossa igreja, e veio preparado nessa canção, aproveita, numa das laterais, entrega a sua oferta, se você é nosso visitante, você não está constrangido a fazer isso de jeito nenhum, todavia, se você o desejar, jamais lhe tiraremos esse privilégio, vamos adorar a Deus. Tua beleza me leva a adorar-te, Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, Vim para dizer que és meu Deus, És totalmente amável, Totalmente digno, Tão maravilhoso, Para mim, Eterno Rei, Saltado nas alturas, És glorioso dos céus, Humilde vieste, A terra que criaste, Por amor pobre se fez, Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, Vim para dizer que és meu Deus, És totalmente amável, Totalmente digno, Totalmente digno, Tão maravilhoso, Tão maravilhoso, Para mim, Vim para adorar-te, Vim para adorar-te, Vim para dizer que és meu Deus, És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Antes de orarmos mais uma vez, queria dizer para você, seja grato pela presença de Deus com você. Uma vez perguntaram para mim assim, pastor o que é avivamento? A minha resposta foi que avivamento é a consciência constante, da constante presença de Deus na minha vida. Isso é avivamento. E você sabe, às vezes eu preciso ser lembrado que Deus está comigo, não só dentro, mas do meu lado também. E há uns domingos atrás, uma senhora, frequentando a nossa igreja, agora está no Brasil, me parece, veio com seus filhinhos aqui na igreja. E um filhinho de seis anos, mais ou menos, sentado aí nos bancos, disse para a mãe, mãe, olha lá Jesus, olha lá Deus, Deus está ali. E como uma vez já aconteceu de uma criança chegar aqui e falar para a mamãe assim, a mãe sempre falava, vamos na igreja, ela falava, por quê? Falava, nós vamos ver Jesus. E a mãe, quando acabava o culto, vinha, me cumprimentava, a criança me cumprimentava também. E um dia a criança falou assim para mim, tchau Jesus. Ela pensou que era eu. E aí, quando essa irmã começou a contar a história, eu pensei, ah, já sei o que vai acontecer. Acho que ela explicou a mesma coisa para a criança, nós vamos lá ver a Deus. Mas não, ela disse assim, meu filho falou, mãe, estou vendo Deus, está ali, olha. E ela disse, não, meu filho, aquilo ali não é Deus, não. Aquilo ali, aquilo ali, é o pastor. É o pastor, não é Deus, não. Ele disse, não, mamãe, está do lado dele, eu estou vendo. Quando ela me contou aquilo, eu comecei a chorar. Espero que eu não tenha te socado hoje, por ter esquecido que você está aqui. É tão legal, saber que ele está sempre comigo. Seja grato a Deus, porque vá onde você for, faça o que você quiser. Deus amado, nós te bendizemos e te louvamos. Obrigado, 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 obrigado. Porque o Senhor está em nós e ao nosso lado. E os teus anjos estão acampados ao nosso redor. Nós te bendizemos. Te agradecemos. Te agradecemos. Te agradecemos. No nome forte de Jesus. Amém e amém. Por favor, à saída, passe no balcão. Converse com a Lúcia ou com a Rosa. E marque o seu nome para o jantar de sexta-feira que vem. De Valentine's Day, dia dos namorados, do amigo, dia do amor, dia do que você quiser. Eu vou falar sobre como blindar o seu casamento. Uai, e vai vir solteiro? Excelente. Você viu que o pastor Gui falou, ó, eu sou solteiro. Ele já deu a dica. Porque eu falei para ele que esse encontro de sexta-feira, encontro de sexta-feira, nós estamos chamando de fábrica de sapato. Você vem e sai aos pares. O Gui está crendo, ele já falou, estou solteiro. Olha, ser humano, na idade do Gui, solteiro é complicado. Agora, pastor então, o cara é pastor. Só um milagre do Altíssimo. Mas desses milagres, assim, antigo testamentário, para salvar esse menino, né, do fogo que ele está vivendo, tadinho. E você sabe, casamento só tem no andar de baixo, né, no andar de cima não tem mais. Se alguém quiser saber como é, tem que ser nesse andar. Então venha, vai ser muito gostoso. Uma palestra bem gostosa sobre como blindar os seus relacionamentos. Se você é solteiro, você vai saber depois, quando encontrar o seu barco, quando o seu frack aparecer, você vai saber como segurar. Né? E se você é divorciado, divorciada, quem falou que você não tem uma outra chance? Nossa, agora você sabe como era? Vai ser um pouco mais exigente. Não pega qualquer solto, porque você está solto faz muito tempo, pode ter, ou que o cara é muito exigente, ou que não serve, hein, cara. Abre o olho. Mas eu vou dar essas dicas sexta-feira aqui. Nós vamos nos divertir, nós vamos nos abençoar uns aos outros, e a presença do Senhor aqui. Então eu queria convidar você para sair aqui fora, falar, Lúcia, eu venho, vou trazer. Sabe por quê? Nós vamos preparar um jantar, caprichar, nós vamos comer, nós vamos enfeitar. Mas a gente queria ter uma ideia de quantas pessoas irão. Se no final, de hoje à noite, minha mulher falou, amor, quatro pessoas, nós vamos ter a palestra do mesmo jeito, sem o jantar. Porque aí eu venho aqui, eu dou a palestra para cinco, para dez, para quinze, para quando chegar, eu dou a palestra. Mas aí não tem a janta. Então, a janta depende muito de você. E deixe de dizer uma coisa para você. Fala, Dona Lúcia, Dona Rosa, a Lúcia é minha esposa, a Rosa é assistente. Não é minha esposa a Rosa, só a Lúcia quer. Porque um grupo de mulheres foram aqui na igreja da pastora Regina, esses dias, e aí, um encontro de mulheres, e a pastora Regina falou assim, estão aqui as mulheres do pastor Nassif. Estou até hoje tentando explicar isso lá para a Lucinha, essa coisa toda. Então, é só a Lucinha que é a minha mulher, a Rosa é assistente do nosso ministério, mas conversem com ela, tá bom? Se você fala assim, Dona Lúcia, Dona Rosa, eu quero muito vir, mas eu estou sem grana, trinta conto, casal, é muita grana. Não dá. Você pode dizer lá, estou falando com honestidade, que você tem que ser honesto. e o Espírito Santo que vigia. Você pode dizer lá, Nassif diz que paga a minha. Mas você não vai faltar, por não ter dinheiro. Qualquer festa de Deus, que alguém não veio, porque não tinha grana, não era de Deus essa festa. Deu para entender isso? Então, essa não é a sua desculpa. Está aqui Lucinha, Lucinha faz oi meu amor, ela é Lucinha, minha esposa. Meu amor, estou dizendo aqui, quem não tem grana, mas o Espírito Santo está vigiando o coração desse cabra. vai dizer para você, seu marido vai pagar, você bota lá, paga por nascido. Amém amor? Depois você me empresta uma grana. Está bom? Essa não pode ser a sua desculpa, mas hoje é o último. Gente, brasileiro gosta tudo para o último, gente, não pode. Está bom? E as aulas de capelania, começaram terça-feira passada, 13 pessoas, vai chegar em 15, a escola disse para mim, que quem se inscrever terça-feira, pode para esse grupo, depois fechadas as portas, para esse grupo, só quando renovar o novo grupo. Se você está interessado em saber o que é CPE, Clinical Pastoral Education, fala comigo no final, tem chance ainda para você, entrar nessa turma, e ser abençoado. Deus te abençoe, nos vemos lá fora. Grande abraço. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso, tão maravilhoso, para mim eu vim, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso, para mim. Tá pelando, né, Guilherme? Tchau.